Música Calma, dá um dinzinho, olha, olha Melhor não Cheguei! Gente, eu trouxe minha amiga, a Bruna Noronha Pra poder participar de mais um vídeo Vida a primeira vez comigo aqui no canal da Embeleze, né? É isso, gente, participando aqui, ó Junto com a minha amiga, a gente falando desses produtos Nossas histórias Mas você já participou de outros vídeos da Embeleze, né? Já, já, muito tempo atrás Comigo é a primeira vez E o vídeo de hoje, gente, a gente veio bater um papo sobre fases da vida Porque mulher é mulher de fases, tem até uma música sobre isso, né? Exatamente Tu lembra, eu não sei cantar, tu lembra Gente, nós mulheres somos feitas de fases Não adianta, inclusive não só na vida No dia a dia Porque, tipo assim, tem o TPM Exatamente Durante um mês a gente muda um pouquinho Aqui na igreja do humor É verdade Mas a gente tem várias fases na vida, assim E eu queria saber de você Qual fase que você está nesse momento? Apesar de eu saber, eu quero que você conte para as pessoas Tá, vamos jogar É que assim, pra você aí que não me conhece Eu tinha um cabelo liso de progressiva Eu era loura e escrava da progressiva Da chapinha, principalmente Eu passei muitos anos tendo cabelo liso de progressiva E vivendo com aquele cabelo com progressiva E escrava disso Não sei Você conhecia com progressiva? Não lembro Cara, eu comecei a postar vídeos com progressiva no canal Sério, não lembro Não sei se é porque eu já sou tão acostumada com esse teu cabelo bonito Eu lembro sempre de você com esse cabelo Eu nunca lembro de você Mas eu acho que a gente conhecia moira Marrom? Gastonha Ah, sei lá E aí, meio que tipo assim, gente Quem sofre com isso de ficar escrava de progressiva Sabe que você sair na rua Ai que chove Vai que acontece alguma coisa Você sempre quer o cabelo perfeito É muito tenso E depois que eu parei de fazer progressiva Eu fiquei Não sei o que aconteceu Eu tive uma fase Porque eu fiquei muito Antes de nada, cresci Eu fiquei muito viciada em chapinha Eu fazia chapinha todo dia Antes de ir pro meu curso E eu ficava o dia todo Eu entendo bem o tema da chapinha Porque o meu cabelo Ele não é de progressiva hoje, né Mas eu sou viciada na chapinha Eu evito Eu tento me policiar Mas o cabelo quando é liso A gente quer mais liso É, e assim Meu cabelo não era liso, né Sempre foi assim, cacheado E eu ia lá e ficava cascando a chapinha Pra ficar com ele bem lisinho E isso assim Às vezes eu saia na rua Chuvia, enfim Ficava sempre nessa tensão De ficar lisando o cabelo E hoje Eu vivo uma fase totalmente diferente Assim, a fase que eu falei Não, quer saber? Chega Eu tenho que me assumir Meus casos Tem que ser eu, sabe Quando eu era mais nova Eu não tinha parado Pra cuidar dos meus casos Eu não tinha parado Pra tipo assim Me aceitar Saber Me olhar no espelho E reconhecer Como eu era pequenininha Com meus cachinhos bonitinhos e tal Eu falei Ah, gente Eu vou voltar Cancelei a progressiva Cancelei a chapinha Guardei lá no alto No meu armário Pra não pegar mais E comecei a testar vários produtos Começar a ativar os cachos E aprender também A cuidar do cabelo, né Porque a minha irmã Falou muito isso Ela teve que reaprender A cuidar do meu cabelo Porque não é a mesma coisa Fora que assim Quando você faz essa transição capilar O seu cabelo começa A ter várias texturas Então tipo assim Aqui na frente é uma textura Atrás é outra textura Então você tem que ir Se adaptando em força Continuindo atrás Porque uma hora você chega Uma hora o seu cabelo fica bonito E é muito gratificante Porque aí você sempre Não tem essa preocupação De sair na rua Acontecer alguma coisa E não tá preparada Você sempre tá com o seu cabelinho Prontinho Do jeitinho Que nasceu Ah, é verdade, cara Eu assim Eu até falei no vídeo Que minha irmã Eu tenho um vídeo aqui no canal Da Embrazi falando sobre a transição Da minha irmã E eu falei que eu tive uma fase De fazer a progressiva Por simplesmente achar Que meu cabelo poderia ficar Mais liso do que ele já é E quando eu parei De fazer a progressiva Eu vi que meu cabelo Naturalmente ele já era Um liso mais bonito Que a progressiva Não assim falando mal Da progressiva, sabe Porque eu sei que tem Vários tipos de progressiva Tem, né Eu acho que o importante É você se referir sempre E fazer o que te faz bem Mas no meu cabelo Não era necessário Porque meu cabelo já é liso, né Você vê que eu sequei ele Aqui com um secador E ele tá super liso E a progressiva faz ele E não ficar com esse liso Bonito, natural Ele ficava com um liso assim Reto, né Assim, é E aí tipo assim Não tinha movimento É, o cabelo meio pesado É, o cabelo ficava pesado Como se eu tivesse pesado a mão No creme de hidratação Aí ele ficava tipo Olhoso e colava Aqui assim geralmente Sabe E geralmente as pontas Ficam meio assim, né E o cabelo é E as folvelas É, e aí você fica viciado Em fazer cada vez mais Porque pra ficar mais bonito Sim É porque quando você sai do salão Alguma coisa fica tipo Uau Uau Mas depois O dia acabou E eu, gente Tipo assim A minha fase que eu tô agora Eu fiz até um vídeo recentemente Já faço um jabá aqui já Do meu vídeo Eu tô na fase agora Eu acho que eu sempre tive nessa fase Mas não tanto como eu tô agora Que é a fase Seja feliz independente De qualquer coisa Sabe Eu tive uma fase Que eu era muito Tipo Uuu Pra academia e tal E isso não é ruim Inclusive eu tô nessa fase agora Mas eu não tinha o equilíbrio Se você me chamasse pra comer Eu falava o quê? Não, não vou Porque gente Tô de dieta Tô de dieta Não, gente Não quero acabar com a minha semana Não E tipo assim Eu comecei a não ter vida social Se eu comesse alguma coisa Fora da dieta Eu ficava me culpando com aquilo E aquilo não me fazia bem Sabe E eu comecei a aceitar Assim Não aceitar Mas ser feliz mesmo Quando eu comecei a ver Que aquilo fazia parte da minha vida Era Eu me trazia prazer Eu comer uma coisa Que era fora da minha dieta Eu fazer coisas Que eram fora da minha rotina De academia Tipo Sei lá Pra sorveteria Comer um sorvete Cheio de negócio Sabe Então assim Fazer E ficar Ou de repente acordar mais tarde Não malhar E fazer um dia inteiro Sedentária Vendo filme Entendeu É Todo mundo tem fase Na vida As mulheres Principalmente Nós mulheres Temos várias fases Na nossa vida Eu acho que essa fase Que eu tô agora É uma fase muito importante Eu desejo essa fase Pra todas as mulheres Sabe A fase que você Acho que você Com a sua transição Você também tá nessa fase Tipo De se aceitar Aceitar seus caras De ser livre Isso Ser livre Porque de repente Se um dia você quiser ir a uma festa E quiser alisar seu cabelo Você alisa Faz um peixado Entendeu Sim Com certeza Fazer o que você quiser Às vezes É exatamente isso A questão de fase Tem dia que eu me olho no espelho E falo Ah quero fazer uma mudança Quero ficar uma coisa diferente E vou lá O cabelo É necessário Sempre que tá hidratando Hidratando E sempre tá Sempre tá Tratando o cabelo Não tem problema nenhum Chegar um dia E falar assim Ah quer saber Vou alisar meu cabelo hoje Pra uma festa O importante é você ser livre Ser feliz Ser livre Como nessa fase Que a Evelyn tá vivendo agora É E essa fase Gente Falando de fases mesmo Vocês sabem que eu tive problema Com espinha Eu também Eu tive várias fases Na minha vida Tive as fases ruins Tive as fases né Fases boas Fases ruins e tal E eu aprendi a lidar Com as fases ruins Da minha vida É expondo isso pra vocês O canal me ajudou muito A aceitar esses problemas Que eu tive na vida Porque a partir do momento Que a gente fala pra outra pessoa A gente não esconde mais Então isso faz bem Você fala Ah mas no momento Que eu não tenho mais nada Pra esconder Sabe Eu falei pra todo mundo Acabou Você começa a lidar Com aquele problema Então hoje eu começo A saber das histórias de vocês Saber que muita gente passa Com esse problema de espinhas também Sabe Com esse problema das vezes Você fica naquele emagrece E engorda e tal Que a gente as vezes Não é legal Não é saudável Pro corpo sabe E fazer também dieta maluca E ver que a pessoa Não tá feliz sabe Tipo ai não sou feliz Sempre tem alguém Que divide isso na internet Sabe Tipo não consigo fazer dieta Porque tá sempre ali Sabe Não consigo sair da dieta E acaba não ficando feliz Não Eu tava falando com a minha amiga Essa semana Ela falou assim Ai amiga Não agora vai Agora vai Falei amiga Não bota isso como uma meta Que você precisa disso Pra você ser feliz Seja feliz Naquela caminhada Até isso E até esse objetivo Que você quer Sabe Você já é feliz Só você se encontrar Nessa felicidade Sabe Você aprender Que é uma fase Que você tá passando Que a gente sabe Que se de repente Você não tá gostando É uma fase Que você não quer Aprenda a ser feliz Nessa fase também Sabe Acho que é muito importante isso Você aceitar as fases Que você tá vivendo Tipo Todo mundo tem seus momentos Bons e ruins Ontem a gente tava falando sobre isso Não só de cabelo Falando sobre vida Ontem a Bruna tava falando Ah essa semana teve um dia Posso falar? Fala de fato Que ela tava super chorando lá Pensando nas coisas dela Da vida E ela falou assim Cara Eu boto na minha cabeça Que tudo tem sua hora Tudo tem seu momento E a vida é exatamente feita assim De fases boas e ruins E você tem que ser feliz Em todas elas Em todas as fases da sua vida É uma montanha russa gente Tem que saber entender Que vai passar E saber administrar O momento que você tá vivendo Sabe Pensar que tipo Ok Como eu posso aproveitar essa fase Mesmo que seja ruim Como eu posso passar por ela Sem ficar Me desgastando Sem ficar sofrendo com isso É verdade E você nesse momento aí Tenho certeza que Se você conseguir Se aceitar E ser feliz Você vai conseguir Se revelar uma pessoa Muito mais realizada Muito mais completa Não é não? E livre gente Livre Ai eu vou bater papo assim Por mim eu ficava aqui Batendo papo Já puxava Me usa as papas Já chamava o Diego Marcelo Gente vamos contar aqui Sobre as fases da vida Exatamente É isso gente Porque deixa você ser feliz E ser livre Como você falou Não é não? Exatamente Clique em gostei Se você gostou desse vídeo Queria convidar vocês A contar as histórias De vocês aqui Não é legal Sim Todas as fases Ou fase de cabelo Ou fase de vida Ou o que aconteceu Com você recentemente Conta aqui pra gente Alguma coisa que você viveu Pra gente saber É isso Se inscreve aqui no canal Da Embeleze Tem vários outros vídeos Tem vídeo comigo Tem vídeo com outros influenciadores Vocês ficam sabendo De várias diquinhas Siga lá Embeleze Em todas as redes sociais Todos os produtos da Embeleze Você encontra no e-commerce Da Embeleze Embeleze.com E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau